Na manhã desta terça-feira, Renato Porta Lopes, sua comissão técnica, conduzir um tênis no CT Luiz Carvalho, que começou com aquecimentos realizados pelo preparador de goleiros, Mauro Lima, seguido de um circuito de movimentação e passos para os jogadores de linha. O jogo contra o Cristium acontecerá na noite desta quinta-feira, às 7 horas, marcando em primeiro compromisso do game após os adiamentos causados pelas enchentes em maio. A outra partida pendente contra o Atlético de Minas Gerais ainda será agendada pela CBF. Gabriel Mercado rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai precisar passar por cirurgia. Embora o clube não tenha especificado o tempo exato de recuperação, o protocolo para esse tipo de lesão geralmente indica um afastamento de cerca de 8 meses. O zagueiro se alisanou aos 32 minutos do jogo contra São Paulo no Morumbi ao tentar desarmar André Silva. Após a queda, Mercado imediatamente solicitou um atendimento e deixou o campo em uma maca. Obrigado por assistir!